Aô gente, nós estamos aqui no Recando do Jaguar, menino Que lugar maravilhoso, vocês tem que vir conhecer isso aqui Tem um cara escondendo atrás de mim Ele tá pegando, sabe quanto pacuco? Pegou 38 só na parte da manhã Ele tá aqui no 007 Ele e o James Bolle estão escondendo Mas quem que é? Ô galerinha do meu Brasil Estamos aqui na pousada Jaguar Aqui no Pantanal do Mato Grosso Pensa que lugarzinho gostoso, cara É, a gente O Marquinhos, que é o dono da pousada Chamou a gente pra vir A pescaria tá abrindo agora E daqui a pouquinho vai chegar gente demais aí Nesses rios aí No Piquiri, no São Lourenço, no Pirigara E nós Estamos aqui curtindo esse Esse rancho maravilhoso Que é a pousada Jaguar A gente fala rancho porque O povo da roça, igual eu, gosta de falar rancho, né? Vem pra cá também você, viu? Você, olha Vem pra cá Tchau